Mais uma competição, a nossa Série B 2023, abertura hoje aqui na cidade de Caravá, na cidade de Nova Veneza, no distrito de Caravá, dentro do Caravá e do Guarani. A partida de abertura da competição, a expectativa é muito grande do campeonato. É um árbitro que a gente está investindo e com certeza vai, mais à frente, a gente vai ter bons chupos. Já estamos colhendo bons chupos. A gente tem uma preocupação com a competição, porque é a segunda competição mais importante da Federação Catarinense. A primeira é a Série A e agora é a Série B nesse segundo semestre. Então a gente usa esses dois fieses. Primeiro, dar oportunidade para alguns árbitros, mas também não deixar de ter a importância que a competição tem e trazer outros árbitros mais experientes para apitar. O ano passado quem apitou a final da segunda divisão foi o Braulio da Silva Machado, por exemplo. Então a gente valoriza em muito a segunda divisão. A Federação vai fazer as transmissões pelo FCF TV, pelo YouTube. Vamos transmitir todas as partidas para dar visibilidade, inclusive a valorizar os patrocinadores dos clubes. Então a gente vai fazer esse empenho. A Federação vai fazer as transmissões pelo FCF TV, pelo YouTube. A Federação vai fazer as transmissões pelo FCF TV, pelo YouTube.